1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 É, esse carro corre mesmo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 Latrell, esse equipamento é permitido? Nada disso é permitido, Rio Esse é o ponto É difícil convencer o pessoal a oficializar as coisas quando significa desistir de algo assim Cada um Tchau, tchau. Você acertou o alvo. Continua assim até ele ser destruído. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.